Salve família nostálgica, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal Nostalgia dos Games E hoje eu oficialmente estou trazendo de volta uma série aqui do canal que já estava abandonada faz um tempo As piores e mais bizarras capas de games Tem capa que é feia, mas tem capa que estoura qualquer limite humano Pois são horríveis mesmo Então se prepara aí, porque só tem capa bizarra nesse vídeo E começando logo de cara com o jogo que lembra muito Donkey Kong das antigas Que tinha um Jumpman e que tentava incansavelmente salvar a princesa A aparência do jogo meio que lembra mesmo Mas o macacão principal dá show em qualquer King Kong na vida Pra começar, olha o tamanho da criança Nem se ele tomasse 2 litros de Biotônico Fontoura por dia Não teria possibilidade de ficar grandalhão assim Mas beleza, esse é o menor dos problemas Pra começar, ele é todo desengonçado O tamanho do corpo dele é totalmente desproporcional ao tamanho da cabeça Mas essa estrutura toda deu muita resistência a ele Já que o aspirante a marinheiro Popeye ali do lado está dando marretada sem dó no peito do animal E mesmo assim ele ainda está rindo aos montes Imagine só, ele tomou uma marretada no meio do peito e ainda está sorrindo Muito feliz da vida E pior ainda, cada marretada levada é uma dúzia de bananas que pula pra fora Deve ter muita banana escondida debaixo do pelo desse macaco, não é não? E vocês repararam que o Popeye Frajuta aí está flutuando no ar? Será que ele adquiriu essas habilidades no treinamento da marinha? Ou essa é uma marreta mágica que faz as pessoas planarem no ar? Pelo jeito nunca saberemos Pois possivelmente o Kong das antigas aí já tenha dado um fim a esse marinheiro Diferente da donzela ali que é o tão sonhado troféu do gorilão Mesmo contra a vontade dela Pois a moça está desesperada, se esperneando Tentando soltar-se ali das garras do monstrengo Mas espera aí, não é nada disso Parece até que ela está gostando de ficar em perigo Ou nem está ligando Pois aparentemente ela está só cuidando das suas unhas Enquanto o pau tora atrás dela Não sei qual foi a intenção de quem fez a capa Mas se fala a verdade, ficou bem esquisito hein Não é porque a capa é feia que o jogo tem que ser ruim Tem muito jogo bacana que só pecou mesmo na hora de produzir a sua capa Assim como aconteceu com os primeiros jogos do Mega Man As capas eram feias de doer Mas o jogo era muito da hora E em Pitfall do Atari 2600 até que a capa foi aceitável O único problema é o lago né, que não tem fundo Você pode reparar que a parte de baixo ali do lago simplesmente desapareceu Deve estar em outra dimensão, pois não é possível encontrar aqui Ou vai ver o lago é só um desenho mesmo no chão Com um monte de jacaré Só para se assustar aí, enganando o nosso protagonista Mas não é dessa capa que eu vou falar não O que chamou a atenção mesmo foi a capa europeia desse game Que à primeira vista até parece a capa do Mogli ou Menino Lobo Mas não é não, é Pitfall mesmo Só que numa versão extremamente bizarra Aqui você não é mais um explorador em busca de tesouros E sim um menino das selvas que tem um peito avantajado E pula pra lá e pra cá em cipós Tipo um Tarzan Só que usando uma cuequinha vermelha bem esquisitona É, tem tudo a ver com o jogo Muitas vezes é melhor ter uma capa pouco criativa Do que ter uma capa bizarra Mesmo sendo um jogo muito bom Em Black Belt temos apenas um pé batendo na parede Sem mais detalhes No jogo temos um lutador que é especialista em artes marciais E sempre está dando uma surra nos inimigos E acredito que ele não seja tão burro A ponto de sair chutando a parede sem mais nem menos Vai ver a parede desafiou ele pra uma luta né E ele acabou aceitando Só que quem perdeu e não gostou muito dessa ideia Foi o Peck Deve estar todo estraçalhado No início dos anos 80 Um game chamado Chuck Egg Foi criado por um garoto de 16 anos E um tempo depois foi lançado para o console ZX Spectrum E vendeu mais de um milhão de cópias É, o garoto de 16 anos era um gênio Porque o game ficou muito bom para a época E como o sucesso foi gigantesco Foi feito um jogo 2 Para complementar os acontecimentos do primeiro E até ficou melhorzinho mesmo Exceto a capa No primeiro game era um cara com coturno Pisando nos ovos que estavam no ninho Deixando assim a galinha horrorizada Ao ver seus futuros filhos sendo massacrados Já a versão 2 do game é muito pior Agora o personagem está mais feio do que nunca E logo na capa está fugindo de uma aranha bem capirotesca Que está babando de vontade de devorar o protagonista Que a julgar pela feiura parece que fugiu da terra dos monstros Junto com essa aranha Esses dois acabaram de sair da terra do capiroto Mas durante a fuga o desastrado Chucky Egg escorrega e bate seus ovos no corrimão da escada E a batida provavelmente foi tão brusca Que o grande protagonista do jogo Deve se chamar somente Chucky hoje em dia Pois os seus eggs devem estar enroscados na escada até hoje Acho que a queda foi tão intensa Que nem a aranha maligna ali Quis devorar mais o pobre coitado Deve ter doído pra caramba Muitos jovens desejam seriamente ser um militar Servir as forças armadas E fazer de tudo para proteger o seu país Mas ao decidir qual instituição servir Tenha cuidado para não escolher essa do jogo Assault Course A primeira vista olhando a capa Tem só um cara sofrendo ao pular obstáculos Isso até normal né Se ele for meio sedentário Mas basta um olhar mais atento Que você percebe um cara sentado em um tronco Gritando de dor inexplicavelmente Pra mim ou tem alguma coisa ali Cutucando o traseiro dele Ou ele caiu de mau jeito Igual o Chucky Egg E por isso o cara está sofrendo de dor E mesmo assim é tudo normal né Foi apenas um incidente no treinamento Mas do lado direito da capa Vemos um cara correndo peladão Mostrando todos os seus eggs E tudo mais para quem quiser ver E o que diabos esse cara está fazendo pelado Durante um treinamento militar O pior é que no pequeno lago da esquerda Tem alguém com um telescópio submarino Só observando os países baixos Essa capa ficou tão ruim quanto o jogo Mas pelo menos no game Não tem nenhum cara correndo peladão por aí E pra finalizar Tem um jogo do NESC Aliás é um jogo muito bom Esse game do Velho Oeste Traz muitas batalhas com índios E outros chefões criminosos Daquela terra sem lei E apesar de não ter dado as caras Muito aqui na América Esse game foi muito bem jogado Nas antigas Mas o nosso herói Cowboy Kid Que também é o xerife Daquela cidade Não se saiu muito bem Na hora de tirar uma foto Com o povo local Para ser a capa do jogo Chamou primeiro Logo o índio bombado Que passou na rua E falou Pô vamos tirar uma foto Aqui junto comigo Debaixo desse sol escaldante Sorte que não tinha mais Trabalhadores ali por perto Se não ia aparecer Uma foto do Vila de People Só que numa versão Velho Oeste O jogo até é bom E a capa não chega a ser Das piores Mas com certeza Dá margem para muitos Entendimentos maliciosos Pra você ter ideia Até aquele cavalo ali atrás Está sabendo disso Então é isso galera Esse foi um vídeo De capas bizarras Que há tempos Estou querendo trazer Aqui para o canal Eu me divirto muito Fazendo esses vídeos E eu espero que você também Tenha se divertido assistindo E se deu uma risadinha Ou duas Deixa aquele like E se inscreva no canal Para não perder os próximos vídeos De capas bizarras Pois eu pretendo Continuar essa série por aqui Então se você apoia Comenta aí, beleza? E eu vou ficando por aqui Valeu mesmo pela presença E até a próxima E aí E aí E aí